E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Meu nome é Moriyama, bem-vindos ao New Nerd. Moriyama? E aí galerinha? Então, estamos de volta com o Desafio do Moriyama 2020. Será que eu peguei pesado ou não? Dessa vez vai ser levinho, vocês vão ver. Então, entra na vinheta. Então, estávamos eu e o Tiago e o Tiago. Deixa eu explicar. O Tiago e o Tiago. Não. O Tiago e o Ti. Fica mais fácil. Porque eles dois são Tiago, são primos, são amigos meus. E a gente foi para a Paulista. E lá na Paulista... Eu resolvi fazer um desafio com eles. Mas antes de assistir, lembre-se, não esqueça de dar like. Para ajudar o Moriyama a continuar a fazer essas gravações. Porque se o YouTube saber que vocês estão gostando, ele vai divulgar mais, né? Tá bom? Então, vamos lá. E aí galerinha, tudo bem? Está eu aqui e... É... Então, estou eu aqui e o Ti. Estamos esperando o Tiago. E eu comprei algumas coisinhas. Vamos ver o que ele acha. Vamos ver, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês lembram que isso aqui é o último que se experimentou com o... 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 Ramon. É de banana isso aqui. Sente cheiro. Primeiro. Realmente banana. Cheiro forte. A sua saúde. Hum... Bom. Muito bom. Buga o cérebro, né? Nossa. Meu, isso aqui buga totalmente o cérebro. Por quê? Você parece que está comendo um salgadinho com gosto de banana. Na sua cabeça, você olha assim, parece que é salgadinho. Mas o gosto é de banana. Banana. Bugou. Aqui, ó. Aqui, ó. Bugou. E agora, vamos para um teste aqui. Hum, lá vai. Vamos. Então, vamos lá. Este wasabi, ele não é tão forte. Você mentiu. Mentiroso. Então, gente. Ai, está mentindo aqui o negócio que eu estou... Ó. Wasabi. Ele está aqui. Chegou. Chegou? Chegou. 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 Então, o Thiago acabou de chegar. A gente está esperando ele chegar. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Dá o dedo. Dedo. O dedo. Bota mais. Tem certeza? Absoluta. Você que mandou colocar mais. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nossa, subiu no nariz. Nossa. Vou sempre pedir para colocar mais. Eu ia colocar só um pouquinho. Nossa. Eu achei que era mais fraco. É. Aquelas. E eu comprei o wasabi normal. Ah, normal. Mano. Mano. Ó, gente. O wasabi. De frente ao Banco Santander na banca. Sim, só comando mais. Mano, a gente sai. Oh, que coisa deliciosa. Coisa boa. Eu só posso pular a gente. Não é pior que a gente. Nossa, quando sobe mais. Nossa, que coisa horrível. Nossa. Está com pouca gente e volta. Nossa, senhor. Dois horas depois. Gente. Gente, olha esse cabelo. O vento. O Thiago acabou de chegar. Vamos mostrar o Thiago aqui. Está puto porque errou o shopping. Não, errei. Vocês foram no último da Paulista. Tem três shoppings na Paulista. Vieram no último. Andei a Paulista inteira nessa porra. Agora vamos deixar ele pior. Dá o dedo. Eu não. Dá o dedo. É, wasabi, né? Só um pouco. O tipo de para colocar um monte. Não, não. Não meia. Colocou muito. Não, mas é assim que a gente provou. Vai lá. E aí? Subiu para o nariz? Ainda bem que não. Não, ainda bem. Deixa eu ver. Nossa, que bagulho ruim da porra. Como coloca isso na comida, velho? Vamos... Não, mas é gostoso essa porra. Não, não é não. Não, não é não. Pega esse saquinho aqui. Segura aí. Segura. Vamos ver. Pega esse saquinho. Segui? E... Abre. Cheira. Banana. É. Igual vai bugar o cérebro. Salgadinho, banana. Eu vou até continuar o gosto. Esse é bom. Buga um pouco no cérebro. Você vai pegar um negócio que tinha que ser salgado. É, porque parece salgadinho, mas... É doce, não? Tem pouco o gostinho de... Qual o nome? Não é Doritos. Não, tem banana. Mas tem gostinho de outro salgadinho, não tem? Que eu fico o dia inteiro comendo. Não é fã, não é? Durante dessa época, a gente vai sair. É isso aí. Você é amigo do Moriyama também. Aguarde, por favor. E aí, gente? Ai, quem gosta de ficar subindo? É... Tacô. Chips. Tacô. Gente, não é pra tacar, viu? Não é pra tacar, né? Não é pra tacar. Isso aqui, tacô, é... Lula. Ah, não. Salgadinho de Lula. Abre aí. Abre aí. Sente o cheiro quando você abre. 1 a 0 o saquinho. Quase quiser. 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 5 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 a 0. 6 a 0. 6 a 0. 7 a 0. Aqui não tá o esquema porque não quer. Levando um pausa. Tente, filho. Nossa. Caralho. Cheiro de... Você vai na praia mesmo. Pegam aí. Vamos ver. E vocês vão gostar disso aqui? Você também vai? Vai do peito. É bom. Bom. Gosto de presunto. Puta, pior que é. Não era pra ter gosto de presunto. Tem gosto de presunto. Não era pra ter gosto de presunto. Era pra ter gosto de... De Lula. Você já lambeu Lula pra saber? Que gosto tem tem? Eu já comi Lula frita já. Frita eu já comi. Eu sei como é o sabor. Mas não tem esse gosto. Não, tem gosto de presunto. É só que a gente presunto. É. Não, e o olho assim vai ser queira um pouco. Não é não? Caralho. O negócio tinha que estar com gosto de... Tacô. Não é? Que é... Polvo. Mas tá com gosto de presunto, né? Tá bom. Tá bom não. É gostoso? Pelo menos tira o gosto do wasabi, né? Orra. Essa é uma bosta. Mistura os dois aqui. Quero nem... Quero duvida. Aham. Tá bom. Vai continuar duvidando lá no inferno. Pra você, Moreno. Hum? Mistura o wasabi com isso aqui. Ah, de boa? De boa? De boa? Tome aí. Pera aí. Você teve coragem de provar o ovo de novo? Nossa. Com a... Com a Isa. A gente comeu inteiro. Nossa, você tá maluco. Ela enfiou o ovo inteiro na boca. Caralho, eu tenho que comer o ovo. Aí eu tive que fazer a mesma coisa, né? Nossa, eu vou ver. Aí ela falou, sabe o que os dois moleques não estavam com nada? Eu, cara... O wasabi. Vamos passar o wasabi. Opa, cadê? Ai, caraca. Tem cinco, quatro... Vamos fechar pra não estourar isso aqui, né? Três, dois, um. Bon appétit. Ah, tá daqui massa. Nossa, subiu no nariz. Ninguém você nunca é plena. Subiu no nariz. Mas é bom. Só godinha é bom. Wasabi não. E aí, quer tentar com wasabi? Não. Eu tento. Quero tentar? Eu vou. Então vamos ver. Passar só um pouquinho aqui, sabe? Fechou. Eu ainda estou nível um ainda. Mas não morremos em quando. Nossa. Vamos lá. Colocou pra caramba. Cabaneiros, foi uma uma. Mesmo que fui eu. Nossa. 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 É de boa isso aqui. Nossa. Nossa. Tá agora eu vou ver. Não, não. Tá acabando. Nossa. Thiago. Nossa, que horrível. Pera aí. Então, galerinha. É isso aí. Se vocês curtiram, dá aquele like legal, comente, compartilhe. E é isso. Só não fala mal. Não eu vou ficar muito triste. Então, é isso aí. Tá bom? Então, um abraço pra vocês. E bora, né? Estamos chegando em 2021. Vamos ter mais. Não sei, nem se... Gente, eu estou falando bora 2021. Eu nem sei se esse vídeo vai sair em 2020. Talvez se saia em 2021. Beleza? Então, falou. Tchau.